E aí Matites a aparecer desde já mais no jogo ofensivo do Benfica. Bruno Paes estava a sinalar uma falta de Marcelo sobre Matites no entender do árbitro da partida. Eu caio tarde, mas penso que antes, de facto, é isto é o lance anterior, aqui o espaço do Guetta, não tem nada a ver com o lance da falta.